Fala galerinha ligada aqui no blog do Fute Rock, estamos aqui hoje galera com o jogo entre Brasil e Rússia E hoje galera nós vamos simular aqui esse grande duelo, um dos últimos amistosos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo Eu convoquei também a própria seleção brasileira do Tite aqui nessa última convocação, coloquei os mesmos jogadores O time da Rússia tá ali, eu não sei como é que vai vir, mas estão os melhores jogadores russos ali também E vamos lá né galera, você que está aí meu filho, deixa o seu like, compartilha nas redes sociais E siga também o nosso canal lá no Instagram para mais novidades galera Vou colocar aqui ó, nível estrela e vou colocar também 8 minutos, sem prorrogação, sem pênaltis Vou colocar 6 substituições, no segundo tempo eu vou mudar o time inteiro Vou testar também outros convocados do Tite aí e vamos ver o que acontece né galera Vamos para a treta, eu escalei mais ou menos a seleção que eu acho que ele vai escalar Num 4-4-2, coloquei Miranda e Thiago Silva do Pazaga, Dani Alves e Marcelo, Alisson no gol Casimir e Paulinho, o Willian de meia atacante, Douglas Costa meia direita No lugar do Neymar, o Coutinho e o Gabriel Jesus, centroavante No segundo tempo eu vou mudar o time inteiro aí E vamos que vamos né galera, vamos ver aí como é que se sai a seleção brasileira aqui no nosso canal Geralmente a gente acerta aí os resultados das simulações de partida na Champions League né Mas vamos ver agora, seleção brasileira é o que a gente faz né Copa do Mundo vem chegando aqui no canal também Vai ter bastante coisa aí sobre a Copa do Mundo E com certeza a galera vai pirar o cabeção aí, época de Copa meu amigo Estamos todos animados velho, esse ano aqui vai ser a primeira Copa do Mundo do nosso canal aqui Eu comecei o canal em 2015 né Ou seja, é a nossa primeira Copa Teremos grandes jogos por aqui também, muita Copa do Mundo rolando aqui no canal E vamos lá galera, vai entrando ali o Brasil Vamos ver se vai tocar o hino velho Você aí, larga o pingolinho e põe a mão no peito aí meu filho Olha o hino do Brasil Muito bonito O Marcelo, você repara que ele levanta da cama e não penteia nem o cabelo Parece um ninho de pomba Tá ali o Gabriel Jesus É, o Gabriel Jesus acabou sendo errado ali de capitão Mas tá bom né galera Capitão eu acho que vai ser o Daniel Alves ou o Paulinho aqui né Eu acho que o Daniel Alves não tem mais pinta de capitão né E a seleção russa é anfitriã da Copa do Mundo Vamos ver o que a Rússia vai fazer nesse Mundial né galera Eu tô curioso pra ver Eu gosto bastante do futebol russo, gosto muito dos times da Rússia É, mas infelizmente a seleção dos caras Tá mal das pernas né Tá ali a Rússia, vem com 3 zagueiros No 3-5-2 Goleiro Alisson no gol Provavelmente vai disputar a vaga com o Ederson Pra ser o goleiro titular da Copa E vamos lá galera Começa o jogo por aqui E vem o Brasil Sai jogando aqui Daniel Alves Já toca a bola ali com o Gabriel Jesus Meu Deus Uma madeirada russa no Gabriel Jesus Ô juiz Que isso meu filho Deve ser o juiz que apitou o jogo do Vasco no final de semana Olha lá Nossa, o cara deu no meio né Esses jogadores da Rússia ali Eles são irmãos galera Os irmãos Berezutsk Vamos bater a falta aqui com o William Vamos lá Difícil fazer gol de falta de longe nesse jogo aqui Mas vamos tentar né Bateu ali o William Bateu bem hein Bateu bem o goleiro aqui em Feve Faz a defesa Olha aqui em Feve tomou um senhor Peru na Copa do Mundo aqui no Brasil Toca a bola Douglas Costa Sai jogando por aqui Lá vem o Daniel Alves Gabriel Jesus William Toca a bola aqui do lado O William tenta a jogada Tocou Douglas Costa E vem que vem Douglas Costa Já toca a bola aqui do lado Coutinho na trave A bola volta ali A zaga passa Aquele momento bola pro Mato Que o jogo é de campeonato na Rússia E vamos lá Traduzindo para o russo Ficaria Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxmatic velho É mais ou menos isso Que significa bola pro Mato lá Olha a jogada aqui da Rússia Marcelo Sai tocando aqui com o Casemiro Tentou jogar do Casemiro, sai no toque errado, Nilkov Outro veterano, então a seleção da Rússia é bem envelhecida Por um lado isso é bom numa Copa do Mundo, né? Os caras são mais carimbados pra jogar uma Copa Olha o Felipe Coutinho, vem trazendo aqui o Coutinho Bateu, Coutinho, o goleiro pega Faz a defesa ali o Akinfeb Simo do Brasil já vem com tudo, segundo tempo Vamos fazer seis substituições, hein? Bateu, escanteu ali o Gabriel Jesus, Fernandinho Marcelo Agora a jogada do Marcelo, defendeu a Nilkov É Nilkov não, Akinfeb É tudo com Kov e com Feb, meu Deus Vamos lá Não sei como é que não tem um jogador que chama Minha Coutinho aqui no time da Rússia Vamos que vamos Deixa eu mudar aqui de novo Colocar aqui o Daniel Alves Bateu o Daniel Alves, olha a jogada tá lá Um a zero pro Brasil Paulinho sobe lá em cima, meu amigo, pra fazer um a zero Belo gol da seleção brasileira ali, o Ignacevich Fica olhando Começou bem a Rússia Começou de uma maneira espetacular a Rússia Cruzamento Esse canteio bem batido pelo Daniel Alves E o Paulinho foi lá pra meter a cabeça nela Está jogando ali a Rússia Provavelmente teremos também uma DLC aqui no PES também, da Copa do Mundo No PES 2014 Teve uma DLC monstra Na época da Copa do Mundo Teve até que pagar a DLC Acho que pagou 10 reais Konami Colocou bastante coisa no jogo, né Vamos torcer pra que no PES 2018 tenha isso também, né Pra dar uma animada na galera, velho Vamos lá Toca a bola por aqui, Daniel Alves Olha a jogada Atira dali o Daniel Alves Tem essa jogada aqui o Brasil É tiro de meta 26 minutos Eu acredito que o Brasil vai fazer uma boa Copa do Mundo, viu galera Eu... Eu acho que o Brasil, pelo menos, tem time pra chegar até uma final de Copa O Brasil Tá entrando nessa Copa Eu não vejo tanta pressão pra ganhar como foi em 2014 Seleção Brasileira não vai muito bem quando tem pressão em cima dela, né Então Olha a jogada ali da Rússia Chatovi Vem pra cima na jogada Thiago Silva Deixou a Rússia passar Cuidado aí, meu filho Seleção russa é boa de cabeça, velho Tem uma jogada por ali O Brasil tem que tomar muito cuidado com esses laterais, né Daniel Alves e Marcelo Não são exatamente dois laterais marcadores Eu acho que o Tite tem que escalar um volante bem de marcação mesmo pra ajudar a zaga Porque se depender desses dois laterais numa Copa do Mundo é perigoso, né Dois caras que avançam demais, né Olha a jogada Vem pra cima do Paulinho, cortou o Paulinho E o Douglas Costa, o goleiro pega Você pode reparar que tanto no Real Madrid quanto no Paris Saint-Germain Um lateral é mais agressivo e o outro é mais defensivo No Real Madrid o Marcelo sobe bem mais O Carvajal é um jogador que fica marcando mais pela direita E no Paris Saint-Germain a mesma coisa O Daniel Alves que sobe mais E o outro lateral é mais marcador Eu quero ver na seleção brasileira Os dois laterais que gostam de subir Quem é que vai marcar, né Esse que eu acho que é o grande problema Defensivo do Brasil Acho que a dupla de zaga é até boa O goleiro também Vamos ver, né Porque os goleiros são meio Em matéria de Copa do Mundo Não tem experiência nenhuma, nenhum dos goleiros E acabou o primeiro tempo aí, galera 1x0 pro Brasil Gol do Paulinho até agora Vamos mudar o time aqui Vamos lá, velho Vou fazer seis mudanças, hein Vou colocar o Ismail aqui O lateral com o Tite Tirou não sei de onde Na lateral esquerda Colocar também o William José de centroavante Vamos ver o William José aqui Jogando um ataque Vou colocar também o Fred E o Tyson Vamos ver o que os dois fazem aqui Deixa eu ver se melhora, né Não Fred e Tyson E vou colocar também o Thaliska No lugar do Coutinho, né Não, vou colocar o Tyson aqui De ponto esquerdo O Thaliska O Thaliska é meio atacante, né Vou ter que entrar com dois Meio atacante aqui Falta uma alteração, galera Vamos ver, né Vou colocar o goleiro, né Vou colocar o Ederson No lugar do Do Alisson Seis substituições aqui Pro segundo tempo Vamos ver como é que esses caras jogam, né Vamos lá Começa aqui o segundo tempo Lá vai, Brasil Sai tocando a bola a Rússia Com certeza o time enfraquece muito, né Dani Alves Tenta a jogada por aqui A bola passa Thiago Silva A galera que tá assistindo Olha eu, galera O jogo contra a Alemanha Vai ser quando, hein Se é que vai ter jogo contra a Alemanha Se eu não li errado Olha a jogada aqui com o Fred Casimiro Toca a bola William José Thaliska Tentou cortar por dentro Olha a jogada do Casimiro Na trave Bateu Está 2 a 0 William José Faz o gol pro Brasil Olha só Tem estrela o William José, hein Bola pegou na trave Foi no pé dele, velho William José Belo gol aqui do Brasil Jogada do Casimiro, hein Olha lá Entrou Literalmente penetrou Sem lubrificante Na zaga da Rússia E chutou ali O William José Vai entrando Cocorim No time da Rússia É, você repara Quando o time tem Problemas sérios Quando entra o Cocorim Pra ajudar no segundo tempo, né, velho Aí você percebe Que realmente A Rússia Não está muito bem Preparada para a Copa, velho Vamos lá O lançamento longo Por aqui A bola sai Seleção brasileira É, os reservas aí Vão entrar Pra mostrar serviço Olha o Ismail aí, ó Vamos ver o que ele faz, né Vai, meu filho Carrega a bola Já perdeu a bola Já deu pra perceber Que é um lateral Meio de churrasco, velho Vamos lá Fred Jogador do Shakhtar Donetsk Vem pra cima o Fred Toca a bola Tyson O que eu acho Meio estranho Na seleção brasileira É o cara Da preferência Pra jogador da Ucrânia E não convocar Jogador que joga no Brasil, né Será que o campeonato ucraniano É mais difícil que o brasileiro, cara Que eu vou falar pra vocês, hein, galera Tá louco, mano Será que o Dudu do Palmeiras Não tinha uma vaga nessa seleção aí O Cássio O goleiro do Corinthians É, vários jogadores aí Que tem no No Brasil, né O Marcelo Groi O goleiro do Grêmio Né, então Sei lá É um negócio meio estranho isso, né Olha a jogada Tira a bola daqui Lá vem o time da Rússia Sei lá, né Toca a bola Tyson E vem que vem O próprio Diego Souza também Eu acho que tem futebol Pra jogar na seleção Joga a manha Que esse Fred aí Que o Tite convocou Paulinho Vem pra cima do Paulinho Toca a bola Talisca tocou Opa Na trave a bola Vamos lá Terceiro chute Na trave do Brasil Na partida Tocou a bola aqui do lado Talisca Chutou ali pro Akinfeb Tá um negócio meio misterioso, né O Trauco Que era a lateral do Flamengo Será que não tinha futebol Mais do que esse Ismael aí, velho Pra jogar na seleção Então é umas coisas estranhas, né Futebol brasileiro tudo bem, velho Não tem um nível assim maravilhoso Mas é um futebol muito competitivo, né Eu acho que é mais competitivo que na Ucrânia, pelo menos Olha o Tyson chegando Bateu Tyson tá lá Belo gol do Brasil Tyson é o nome dele O Tyson é um jogador que eu já gosto, né Um jogador que Eu gosto bastante É agressivo Chuta bem Belo gol ali do Tyson Os reservas da seleção brasileira Carimbam a vitória Ah, pegou no zagueiro, né Desviou na zaga e entrou no gol, né Só uma Konami Essa maneira da Konami ficar Colocando o zagueiro pra pular na frente da bola Tá aí, ó Veio trazendo o Tyson Bateu ali Pegou na coxa do zagueiro e entrou no gol 3x0 pro Brasil Uma sarrafada, velho Vai sendo ali o Zurichov Vamos lá, né Sai tocando aqui a Rússia 3x0 Jogo tranquilo pro Brasil Seleção russa tem que entrar mais com a faca no dente na Copa do Mundo Senão vai passar vergonha Olha o William William José cortou por dentro Boa jogada do William José Golaço, velho Meu Deus, hein Tal do William José joga bem, cara Muito bom pra conduzir a bola ele Olha, galera Fazer um gol assim no nível estrela não é fácil, não Mandou muito bem ali o William José Belo gol Olha lá, ele veio trazendo Cortou um Cortou outro Entrou e bateu, velho Golaço do William José E vamos lá 84 minutos Sai tocando a bola aqui o time deles Vamos lá Vem na jogada a Rússia Paulinho, fica com ela 86 minutos Uma Sonora goleada Outra bola por aqui William José William José Vem pra cima William José 3x0 3 gols dele, cara Mais um gol William José É o nome do jogo, hein Meu Deus, cara Entrou no segundo tempo E destruiu literalmente O time da Rússia Olha só, galera Que passe do Paulinho, hein Belíssimo Passe do Paulinho William José Carimbou Lá no fundo da rede 5x0 Pro Brasil, hein Que goleada, velho Bateu pra frente Por ali Vamos lá Pra galera também Que gosta de times clássicos Tem os pets Aqui do canal Tem o pet De seleções clássicas Aqui Muito top Pra quem quer relembrar Aí a história Da Copa do Mundo Nosso pet De seleções clássicas Aí tá bem legal Tá na descrição Aqui do nosso vídeo E tem também Os outros pets Aí de times brasileiros Clássicos Times europeus E tá lá, galera O William José Vai levando a bola Pra casa, meu amigo Bela atuação dele Realmente A seleção brasileira Destruiu E os jogadores Que entraram No segundo tempo Mostraram o serviço Tá todo mundo Querendo ir na Copa do Mundo Velho Olha lá O time da Rússia Não deu nem um chute A gol Que vergonha Rússia Mas tá aí Né galera Nota 7 Pro Paulinho E nota 8 Pro William José Foi melhor em campo Eu agradeço Todo mundo Que assistiu A nossa simulação Olha os gols Aí galera Dani Alves Pra Paulinho Foi o primeiro gol William José Tyson William José Paulinho Pra William José Foram os gols Do Brasil Realmente Jogou demais A seleção E é isso aí Muito obrigado Galera Um abração Pra todo mundo E vida longa O Fute Rock Valeu pessoal Fui Tchau 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 Tchau